Tô de volta nesse mosaico especial de aniversário com meu filho Guilherme. De novo! E eu vou aproveitar essa participação especial do Guilherme pra gente falar um pouquinho sobre fotoproteção infantil. Quais cuidados você tem que ter aí com sua criança, o seu bebê? Quando você pode usar protetor solar? O que você usa primeiro, o repelente ou o protetor? A partir de qual idade o protetor solar pode ser utilizado? Tudo isso você vai estar aprendendo agora comigo e com o Guilherme aqui no nosso mosaico. Então vamos lá falar um pouquinho da fotoproteção infantil. Gente, a primeira coisa que é super, super importante a gente frisar. Crianças menores de 6 meses de idade não devem se expor ao sol de forma alguma. Então não tem que usar protetor solar. Independente do tipo, tem alguns que já são ditos pra criança com idade inferior a 6 meses. Mas eu não recomendo. E se você por acaso tiver que levar, uma ótima opção são aqui, ó. Essas roupinhas, como a que o Guilherme tá usando. Linda! Tem de vários bichinhos, né? Pra poder estar ajudando. O Guilherme tem várias, né Gui? E você pode estar colocando, né? Na criança, que ajuda muito. Uma pergunta muito frequente também no consultório é assim, doutora, e quando lava a roupinha perde a proteção? Não perde. Elas são FPS 50, tá? Não perde. Ou seja, a não ser que você desintegre o tecido. Então se rasgar, se tiver alguma solução de continuidade no tecido, aí deixa de valer. Então aonde tá com a roupinha, pode tá na água, pode tá como for, pode... vai tá a foto protegendo. E aí tem essa do Guilherme de menino e essa aqui, gente, olha que fofura. De menina e é... Essa é de pau, Gui. Pequena sereia. Olha que linda, gente. Eu sou apaixonada. E uma coisa muito, muito importante, inclusive a gente vai colocar aí fotos, é a educação, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia fala do ABCD e agora tem o E. O E vem de Education. A gente tem que educar as nossas crianças, gente. Porque se você não educa, eles não vão saber. Então não é pra tá passando protetor só quando vai pra praia. Todo dia você deve já tá aplicando protetor. Antigamente a gente não tinha acesso a essas informações, mas hoje a gente tem. E tem várias formas de você tá educando o seu filho. Uma forma muito legal que a gente vai colocar a foto aí, são os bonequinhos. É da marca Nivea. O bonequinho, se você expõe ele ao sol, ele fica todo vermelhinho. E se você passa protetor nele e coloca no sol, ele não fica. Não é verdade, Guilherme? Os nossos chamam La Roche e Vichy. Na verdade, o nome do menino é... A gente esqueceu. Aí a gente... Colocou La Roche. É. E o da menina? Vichy. Então. Então, boa dica aí do Guilherme. E a gente tem também os fotoprotetores com cor. Que aí você pode ficar todo, todo coloridinho. A gente vai botar foto também, né Gui? Uhum. O Gui adora. Então, são formas aí de você tá fazendo a criança interagir com a medicação, gente. O fotoprotetor eu considero quase uma medicação, né? Uma forma aí profilática. Você tá livrando o seu filho de um possível câncer de pele. O melanoma, que é o câncer de pele mais grave, acontece principalmente por fotoexposição na primeira infância. Então, vale a pena aí investir em um bom filtro solar. Ó, aqui eu trouxe um, né? Não tenho conflito de interesse com nenhuma marca. Esse aqui é do Guilherme. Ele tá usando, mas usa outros tipos também. Então, é ideal sim que você peça a orientação de um dermatologista. Porque cada criança vai poder estar utilizando um tipo. Peles mais sensíveis requerem, né? Uma atenção especial. Então, não deixe de levar o seu filho. Se você leva o seu filho ao pediatra pra prevenir, se você dá vacina no seu filho, nada mais justo que você leve também pra tá examinando as pintas, né? Criança também, tem criança que é toda pintosa, a gente fala. Cheia de manchinha. E tem que tá olhando, né Gui? Uma outra dúvida muito, muito comum, principalmente agora com esse negócio aí de febre amarela, é zica, é dengue. Então, a gente tem que tá passando o repelente o tempo todo. Doutora, quando eu passo o repelente? Antes ou depois do protetor? O repelente é sempre a última coisa a ser utilizada, ó. Esse aqui é um... É legal, gente. Uma coisa que eu sempre falo, ó. Vou até aplicar um pouquinho aqui. Eu gosto muito de repelente em spray, em loção. Não tem cheiro. Você gostou? Uhum. Sentiu o cheirinho? Uhum. Ó, tem um cheiro... Tem pouco cheiro ou nenhum cheiro. Não vai ficar grudento, melequento e é sempre a última coisa que você deve passar. Então, o que que acontece? Primeiro o protetor solar ou hidratante ou o que quer que seja. A durabilidade da maioria dos repelentes é de 8 a 10 horas. Mas a gente acaba suando, né? Então, eu sempre peço pra reaplicar de 4 em 4 horas. Crianças com idade inferior a 6 meses que não podem estar utilizando esse tipo de repelente, existe agora, que a gente vai colocar a foto aí pra você também, um repelente em adesivo. E existem também pequenos dispositivos de citronela que podem estar ajudando aí. Não é tão comprovado quanto o repelente comum. Mas, já que não tem outro que a criança possa estar utilizando, é uma alternativa aí. Então, é isso que eu vim aqui, trouxe meu filho pra falar um pouquinho pra vocês sobre foto proteção. Espero que vocês de casa tenham tido esse alerta, possam curtir o conteúdo que a gente passou. E se você tem uma criança aí, não deixe de trazê-lo para ser examinado pelo dermatologista. Gui, manda um beijo aí pro pessoal de casa. Tchau, gente! Usem fio solar, fala pra eles. Usem fio solar. E eu volto já já com mais mosaico pra vocês de casa.